A decisão foi publicada pelo Tribunal de Contas do Paraná. Segundo a Primeira Câmara do Tribunal, o parecer prévio é pela desaprovação das contas do ano de 2016 da Prefeitura de Pato Branco. O motivo da divergência, segundo o que entendeu o relator do processo, o conselheiro Fernando Guimarães, foram duas irregularidades. A primeira diz respeito ao déficit de R$ 6,8 milhões, quase 4% da receita obtida pelo município durante o exercício, relativo à execução de recursos de fonte livre. A segunda consta sobre as despesas no final do mandato do prefeito, com parcelas a serem pagas no ano seguinte, sem disponibilidade suficiente de caixa. A decisão foi acompanhada pelos demais membros de maneira unânime. O ato foi publicado no dia 9 de dezembro de 2019, no Diário Eletrônico do Tribunal. O prefeito Augustinho Zucchi foi multado em R$ 6.294. Segundo o TCE, o município e o prefeito podem recorrer. A prefeitura de Pato Branco emitiu nota na tarde da terça-feira a respeito dessa decisão do tribunal. Segundo o município, a decisão cabe recurso. O município tem até o dia 30 de janeiro para apresentar a documentação. Isso será feito encaminhado ao Tribunal de Contas do Paraná. Segundo o município, ela se dirige às divergências apontadas no balanço patrimonial e com a apresentação dos documentos que o município estará fornecendo até o final do mês, será sanado o apontamento. O município informa também que as contas serão aprovadas e, consequentemente, a extinção de multa. Após o trânsito em julgado, o parecer será encaminhado à Câmara de Vereadores de Pato Branco. Segundo a legislação, os vereadores irão julgar as contas. Para desconsiderar a decisão do tribunal, serão necessários dois terços dos votos dos parlamentares.